Boa tarde amigos e amigas, hoje eu normalmente vou cantar agora a música Brincadeira na Fogueira do Trio Nordestino Descansar, vai, solvão Eita, eita fogueira Tem tanto carão, tem tanta brincadeira Todo mundo no terreiro faz adivinhação Meu São João, meu irmão, meu São João, meu irmão Eu não tenho alegria Só porque não vem, só porque não vem o que tem preferia Só porque não vem, só porque não vem o que tem preferia Tomei a faca no ponto da bananeira Não gostei da brincadeira, é só que a bananeira Vai correndo lá pra beira da fogueira Vê meu rosto, na bacia, na receita Tem tanta fogueira, tem tanto galão Tem tanta brincadeira, todo mundo no terreiro faz adivinhação Meu São João, meu irmão, meu São João, meu irmão Eu não tenho alegria Só porque não vem, só porque não vem o que tem preferia Só porque não vem, só porque não vem o que tem preferia Tomei a faca no ponto da bananeira Não gostei da brincadeira, é só que a bananeira Vai correndo lá pra beira da fogueira Valeu, boa tarde